Olá, meus amigos nutri-alimentados, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui um pouquinho para falar com vocês sobre dose. Dose? O que será? Dose? Será que é dose de leão? Uma dose de pinga? Será que é uma dose do quê? Uma dose, né? Brincadeiras à partes. Hoje eu tô aqui para falar que todos nós precisamos de uma dose de felicidade para que o nosso dia corra muito bem, para que a gente também tenha uma vida muito mais feliz e saudável, né? E dose foi uma sigla que a gente resolveu colocar para especificar esse quarteto maravilhoso de hormônios, né? Hoje nós precisamos de uma dose de hormônios e a falta desses hormônios no nosso corpo causa muita ansiedade, causa muito estresse, né? Causa depressão, síndromes, né? As mais variadas possíveis que nós temos tido aí no nosso século, síndrome do pânico e tantas outras mais. E todas as vezes que nós não sabemos lidar com alguma das situações da nossa vida, às vezes uma falta de emprego, às vezes uma morte de um ente querido, o que que acontece? O nosso corpo vai e abaixa e a gente, a primeira coisa que a gente procura é o médico, né? Não deixa de estar errado, mas às vezes a gente deixa de ver com naturalidade as coisas que são naturais da vida, né? Então quer dizer, se você está num trabalho, se você é empregado, você corre, a vida é um risco, né? A gente corre riscos diariamente, na verdade. Então você perde o emprego, sim, você tem, você pode ficar um pouquinho triste, você pode ficar um pouquinho desanimado, mas logo você tem que, se o teu corpo cair, ficar um pouco embaixo, você tem que dar aquele start, né? E falar assim, não, pera lá, tudo bem, eu perdi o emprego, mas não tem problema, bola pra outra, eu vou partir pra outra, se não der na minha área, eu vou tentar ir em outra área, né? Então assim, manter aquele alto astral, manter aquela energia, nem sempre é fácil. Mas também a gente não precisa de ficar se sentindo a última bolacha do pacote, porque uma coisa deu errado na nossa vida, ou porque hoje a gente amanheceu não tão feliz assim, não tão bem assim, né? A gente não precisa se martirizar e usar, assim, regras muito duras contra nós mesmos, né? Eu acho que o mal da nossa geração, às vezes, é colocar regras muito duras, julgamentos muito duros sobre tudo que acontece na nossa vida. E a gente não querer passar pela dor. Então a gente quer que aquela dor saia de dentro de nós, assim, de uma maneira rápida, de uma maneira imediata, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tomar remédio, né? Porque a gente quer que aquela dor, que aquela angústia saia de forma muito rápida do nosso corpo, né? E como o próprio nome já diz, remédio, né? Então ele serve para remediar. Só que às vezes esse remédio também tira de uma forma, né, um pouco rápida, e a gente também é muito preguiçoso, a gente também não quer ter trabalho nenhum, a gente só quer engolir uma cápsula e simplesmente tudo voltar ao normal. A gente não sentir mais dor, a gente não sentir ansiedade, nem que para isso a gente tenha que sofrer depois os efeitos colaterais que tudo isso causa na nossa vida, né? Então, se torna muito mais fácil a gente ir atrás do remédio, né? Se fosse para curar, chamava curédio, mas como é para remediar, chama remédio. E hoje, gente, hoje a gente vive num momento muito bom de muita informação, de muita descoberta científica. Hoje a naturopatia e as terapias complementares, assim, são muito mais bem aceitas. Medicina chinesa, acupuntura, né? Então a gente tem muito mais formas naturais de tratar tudo isso na nossa vida, né? Então vamos falar aí com vocês quais são os nomes dessa dose aí, dessa dose diária de felicidade, né? O D, vamos dizer aí que é a dopamina, né? É um dos hormônios da felicidade. E a dopamina, você consegue adquirir ela de forma muito barata, muito simples. Os quatro hormônios você consegue aí de forma muito simples. E tudo sem gastar nenhum dinheiro. Não é muito bom? Sem efeitos colaterais ainda, melhor ainda, né? Então a dopamina, você consegue a dopamina fazendo atividade física diariamente. Dormir em média oito horas por dia e celebrar pequenas conquistas, né? Então assim, a cada, nossa, uma semana que eu consegui praticar atividade física. Então vamos celebrar essa conquista, vamos juntar todo mundo da família, vamos colocar à volta da mesa, vamos fazer um bolo saudável e todo mundo vai celebrar essa conquista, né? Então tem muitas formas, então pequenas coisas. A gente fica esperando só o dia que eu comprar o meu carro zero, aí eu vou celebrar. Só o dia que eu acabar a minha faculdade. Não! Todos os dias, todos os meses, todas as semanas, você tem conquistas a celebrar. Tem desafios que você quebrou, tem metas a alcançar. Então tudo isso faz a gente sentir um bem-estar. Então não precisa de você ficar esperando quatro anos você juntar o dinheiro pra comprar sua casa própria ou uns dez anos pagar o carro, né? Então celebre, celebre as conquistas dos seus filhos, celebre as conquistas dos seus amigos, dos seus familiares. Faça uma surpresa, se eles não estão muito afim de celebrar, faça você uma surpresa pra eles. Isso vai te dar um bem-estar tremendo e vai fazer o seu corpo liberar dopamina. Então vamos lá, dopamina, atividade física, dormir em média aí oito horas por dia. Vamos se policiar, coloca aí, hoje tem milhares de coisas no telefone, no iPhone, né? Que te ajuda a fixar lá aquele horário de dormir e cobrar de você, né? No caso, além de celebrar pequenas conquistas. Qual é o próximo? A letra O. Oxitocina. Oxitocina. Até difícil de falar, né gente? Então dopamina, oxitocina. Ela você consegue liberar ela de forma gratuita, né? Quando você tira um tempinho pra meditar. Quando você demonstra afeto pelas outras pessoas. E quando você realiza boas ações. Então, quer dizer, nossa gente, tem coisa mais simples do que isso, né? Então meditar tem que se virar uma prática diária, né? A gente tem, eu mesmo tinha isso, né? Ai, meditar é pegar e cruzar-se pra cá. Hum, né? Não é isso que é meditar, gente. É tirar um tempinho pra ficar sós com você. Praticar a respiração consciente, né? Quem sabe aí fazer uma yoga, fazer algum treinamento assim de respiração. Pra que você consiga se acalmar. Respirar, gente, da forma correta. Pelo diafragma. É tão bom. É maravilhoso. Você consegue se acalmar e colocar aí todos os pensamentos em dia. Né? Então demonstrar afeto. Fazer boas ações. É muito bom. Então quer dizer, num dia antes, quando você for programar o seu dia. Você já pode pensar. Olha, hoje eu quero fazer o bem pra três pessoas, né? Hoje eu quero levar uma flor pra alguém. Hoje faz tempo que eu não visito minha avó, minha mãe, minha tia. Hoje, sabe, assim, já sai de casa assim, programado, pensando, né? E você vai começar a parar um pouco de ficar tão fixado em ideias, em coisas. E começar a se fixar mais. Como é que você pode, né? Tomar essa dose de oxitocina. Tomar essa dose de hormônio aí nesse dia. Tá bom? Então vamos lá. Meditar. Demonstrar afeto. E fazer boas ações. A letra S é a mais conhecida aí de todo mundo. É a serotonina, né? A serotonina tá muito ligado, assim, com os problemas de depressão. Eu estou falando de causa própria, né? Eu já sofri muitos anos. Uns dez anos, assim, com a depressão mais severa. Né? Tomei muito tempo medicamento. Né? E mais eu não sabia dessas informações. Eu só consegui mesmo viver mais em paz, mais controlado. Depois que eu comecei a praticar, tomar minha dose diária e gratuita. Né? A minha dose de felicidade gratuita. Não que eu não tenha problemas. Não que eu não passe por momentos de estresse e de angústia. Mas hoje eu consigo me controlar e consigo viver uma vida normal. Sem tomar nenhum tipo de medicamento pra controlar isso, né? Então, hoje eu vivo só com os medicamentos da natureza. Com os medicamentos que Deus nos deixou. Então, a serotonina, ela tá ligada muito a agradecer. A estar em contato com a natureza. E a ter memórias especiais. Não aquela nostalgia ou aquela coisa que todo mundo tem. Ai, naquela época era tão bom. Naquela época na igreja era abençoado. Naquela época que a gente era criança era tão bom. Então, não é esse tipo de lembrança, assim, né? Com pesar ou com tristeza. Não. Mas é se perdoar, apagar as coisas erradas. As coisas que te fizeram, assim, te frustraram. E ter lembranças boas que te tragam, assim, gratidão. Sabe? Quando você lembra daquelas coisas, você fica grato. Nossa, puxa vida, como eu sou grata por ter meu filho. Como eu sou grato porque, né? Eu consegui passar um ano todo com saúde, com tranquilidade. Como eu sou grato porque eu conquistei tal coisa, né? Então, assim, é uma gratidão que traz felicidade. Não uma gratidão que traz pesar, sabe? Não uma memória que traz pesar, né? Então, quando você passa a exercitar gratidão todos os dias da sua vida, vai ficar muito mais simples, muito mais fácil de você absorver e guardar essas memórias boas. Não aquelas, essas memórias melancólicas, tá, gente? Mas essas memórias afetivas e que trazem coisas boas, boas pra vocês, tá? E, por fim, a letra E, né? Que dá dose, que é a endorfina, né? A endorfina, ela é muito boa, rir com os amigos, praticar algum hobby, cantar, dançar. Não interessa você cantar no chuveiro, não interessa você dançar enquanto você limpa a casa, tá? Mas eu convido você, de repente, praticar alguma aula, fazer alguma aula de dança, ou dançar em grupo com os amigos, ou quando reunir a família, se dançarem, dançar com as crianças na sala, por que não, né? Então, assim, praticar algum hobby, alguma coisa que quando você, de repente, era mais jovem, né? E não conseguia praticar porque não podia, ou você praticava e depois na vida adulta, só trabalho, trabalho, casa, trabalho, você parou de praticar. Ou coisas que você tinha vontade de aprender, né? Tem gente que não aprendeu a andar de bicicleta, né? Então, tem gente que queria andar a cavalo e não conseguiu, queria andar de moto, queria nadar no rio, sei lá, né? Faça coisas que você sempre teve vontade, mas que sempre deixou pra depois, ou porque você achava idiota, fazer aquilo naquela época, né? Como pegar uma manga e comer até aquela líquido escorrer pelo cotovelo, né? Andar descalço, sujar de barro, tomar banho de chuva, não sei, gente, façam coisas que te dê prazer, né? Vocês viram como é fácil, como é barato tomar essas doses diárias de felicidade? Não custa nada, só custa a sua disposição e a sua vontade. Eu sei que se você tá num estágio de estresse, de ansiedade, se você já tem alguma dessas síndromes, não é tão simples assim. Você precisa de ajuda, você precisa de um profissional. E eu gostaria que você não buscasse só os meios convencionais, que você buscasse também dentro da naturopatia, dentro da acupuntura, dentro da medicina chinesa, busque outras medicinas alternativas pra poder estar ajudando vocês. Porque eu tenho certeza que com essas ações, com chás, com alimentação saudável, com meditação, respiração consciente, você vai conseguir começar a tomar essa dose de saúde gratuitamente e aos poucos o seu próprio médico vai notar tanto, tanta melhora na sua vida, que você vai, que você vai com certeza parar de tomar esses medicamentos e passar a ter uma vida muito mais saudável. Vai deixar de ter tristeza, Lidia? Não. Vai deixar de ter decepção? Não. Mas o que vai contar é a sua escolha. Porque a partir de agora você vai escolher a não viver mais esse sofrimento. Né? Vou passar pelo sofrimento? Vou ter a tristeza? Vou. Mas eu não vou ficar nele. Não vou permanecer nele. Não vou me agarrar a ele. Então essa é a dose de felicidade que eu queria passar pra vocês. Dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Tá? É de grátis. O Papai do Céu deixou aí pra gente tomar ela todos os dias de forma natural e saudável, sem nenhuma contraindicação. Ok? Grande beijo a todos. Né? Estou aqui pra que vocês precisarem, pra dúvidas, pra esclarecer qualquer coisa. É só entrar em contato conosco, na nossa página, no Instagram. Se esse vídeo fez sentido pra você, curte aí, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos. E vamos cada vez mais aumentar a nossa corrente do bem e nutrir não só o nosso corpo, mas a nossa alma e a nossa mente. Beijos!